A Comissão Nacional de Infraestrutura e Logística da CNA se reuniu na última semana para debater diversos assuntos. Na pauta, o PPI, Programa de Parceria de Investimentos. O engenheiro agrônomo Nilson Hanke Camargo, da FAEP, participou da reunião. Nilson, quais foram os assuntos principais, os pontos principais do debate? Bom, um dos assuntos principais, que é o objetivo até de nós conversarmos agora, é respeito da situação do sistema ferroviário nacional. Nesse aspecto, em que foi abordado intensamente pela ANUT, a Associação Nacional de Usuários de Transportes de Carga, ANUT, abordou a questão principalmente da prorrogação dos contratos ferroviários, que é uma solicitação das concessões hoje. Todas elas estão reivindicando essa prorrogação de contratos. Isso foi muito bem discutido e a conclusão é de que, se não houver essas prorrogações de contratos das concessões, elas não vão fazer os investimentos que tanto nós precisamos no sistema ferroviário. Obviamente, porque sobram ainda 10, 12 anos na maioria das concessões. Como os investimentos são muito altos, não convém, não é viável eles fazerem esse investimento se não tiverem mais tempo para recuperar esse investimento. E qual é a posição do Paraná em relação a isso? O Paraná é totalmente favorável, tanto na concessão ferroviária, quanto principalmente a rodoviária, que é o nosso grande problema hoje e nossa grande luta aqui na FAEP, de tentarmos conseguir essa repactuação na questão rodoviária. E ferroviária também. Porque se nós não tivermos essas repactuações ou prorrogações, como queiram, os investimentos não acontecerão. Especialmente na questão ferroviária, que foi um ponto muito abordado e que nós concordamos plenamente. Para que se tenha novas contratações, novos contratos, prorrogações na questão ferroviária, é indispensável que se tenha nos novos contratos a inserção de uma questão de operador ferroviário independente, aquelas empresas que terão seus materiais rodantes para usar nos trechos disponíveis, bem como o direito de passagem. Ou seja, outras empresas que poderiam entrar na linha, na malha, por exemplo, da rumo aqui no sul, para fazer transporte paralelamente com a própria rumo que estaria fazendo. Obrigada, Nilson. Se você quiser saber mais sobre infraestrutura e logística, entre em nosso site www.sistemafaep.org.br.